Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Estamos aqui hoje para mais uma de nossas aulas do curso básico de Espiritismo. Hoje estamos na aula 16, que é o esboço do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito interessante nós falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós tirarmos aquela impressão de muitos que pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é algo que foi criado depois, quando na realidade é o mesmo Evangelho, é o Evangelho de Jesus. Então em abril de 1864, o Espiritismo entrou em uma nova fase, inaugurava-se ali o aspecto religioso da doutrina, com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, e na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se intitulava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, então o nome era outro. É interessante que às vezes a gente até questiona o porquê do Evangelho, porque se o livro dos Espíritos já tinha quase tudo. A gente tem que lembrar que a doutrina espírita veio para a humanidade, para todos os seres humanos, para todas as instituições, mas muitas instituições dominantes daquela época não aceitaram. Então, digamos assim, a doutrina espírita era para ser usada por todas as religiões, todas as religiões pegaram essas novas informações e colocaram em prática, mas não foi isso que aconteceu. Provavelmente, a espiritualidade superior achou por bem lançar, sim, um terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, como nós estamos dizendo, era Imitação do Evangelho. Embora nós estamos dizendo já que o livro dos Espíritos, pelo menos em três do seu conteúdo, fala já sobre religião, por exemplo, quando fala de Deus no livro primeiro, no capítulo 1, está falando de religião. Quando fala de perfeição moral no livro terceiro, capítulo 12, também está falando de religião. Quando fala de esperanças e consolações em todo o livro 4, está falando de religião. Então, o que acontece é o seguinte, que em tudo isso ali não estava demarcado de forma nítida o caminho evangélico como roteiro a ser seguido. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem para isso, traçar esse roteiro. Como devemos seguir? Lá nós encontramos no livro dos Espíritos, por exemplo, que o espírita deve seguir a Jesus, ter Jesus como guia e como modelo. Então, se é ter Jesus como guia e como modelo, nós temos que adotar o Evangelho do Mestre Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz esse roteiro para nós. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia nos mesmos versículos da Vulgata Latina. Isso é bom que fique claro. Não é algo novo, né? No Novo Testamento, é claro. Tudo do Novo Testamento, com a diferença que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não se ocupa de dados históricos relativos a vivências do Cristo. O que ele se ocupa? É o aspecto moral e os ensinamentos de Jesus. Então, é basicamente isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o aspecto moral e os ensinamentos de Jesus. Dados históricos, quase que não tem ali, não é, não foi a preocupação dos Espíritos polemizar nada. Como quando a gente vai falar da vida de Jesus, tem muitos assuntos polêmicos. Então, a doutrina espírita vem falar da base moral. Falando da base moral dos ensinamentos de Jesus, nós saímos fora dos assuntos polêmicos e pegamos realmente o que é necessário. Então, ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio reavivar as palavras de Jesus, reavivar mesmo, que já estavam completamente deturpadas. Então, em 1864, no século XIX, nós vimos que tudo que Jesus tinha ensinado, as coisas estavam deturpadas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo chega para colocar as coisas no lugar novamente. Então, ele trouxe de novo até nós a simplicidade do cristianismo, recordando os primeiros dias da mensagem de Jesus aqui na Terra, né? Em que? Em que a caridade era o bálsamo, era o perfume simples que envolvia os primeiros núcleos cristãos. Era isso que funcionava, tudo com simplicidade. A gente pode falar que as igrejas daquela época, que ele chama as igrejas no Evangelho, era muito parecida com os centros espíritas simples que nós conhecemos, ainda hoje, onde havia, inclusive, intercâmbio mediúnico feito com muita naturalidade. Isso acontecia com os primeiros cristãos, intercâmbio mediúnico. Pedro fazia muito isso, Paulo fazia isso, os discípulos faziam intercâmbio mediúnico. E todos os cristãos, nos seus pequenos núcleos, nas suas pequenas igrejas, faziam intercâmbio mediúnico. Então, era muito simples, por isso que a gente tem certeza que aquelas igrejas eram muito parecidas com os núcleos espíritas simples que nós encontramos hoje. Claro, chegamos em certos lugares que a gente vê até ostentação, que não é o objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina é alcançar as pessoas, não querer mostrar nada de excepcional para ninguém no sentido físico, no sentido material. Emmanuel mesmo, ele diz o seguinte, que antes de Jesus, não existiam os padrões de perfeição moral para indicar aos homens o caminho regenerador e o caminho santificante. Não existia isso. Jesus, o que ele faz? Ele trouxe um novo código de conduta. E esse novo código de conduta é o seu evangelho. E quase mil anos depois, os seres humanos já estavam novamente agindo às cegas. Jesus trouxe e daqui a pouco eles começaram a deturpar tudo. Como se jamais tivesse ouvido falar do evangelho e das normas de conduta que ali estavam contidas. Abra um parênteses aqui para falar para vocês de Chico Xavier. Por exemplo, da importância que ele dava para o evangelho de Jesus. E dizia o seguinte, espiritismo sem Jesus não é espiritismo. E quando ele falava do evangelho de Jesus, muitas vezes ele dava resposta e orientação para as pessoas. Muitas pessoas procuravam Chico, como é normal procurar um médium de psicografia, um médium potente como Chico Xavier, para ficar perguntando novidades. Para ficar perguntando o que está acontecendo, o que os espíritos estão falando. Então, todas as vezes que alguém chegava no Chico e falava, Chico, quais são as novidades? Provavelmente querendo saber se André Luiz tinha passado alguma coisa nova, se Emmanuel tinha passado alguma coisa nova, se algum dos mentores tinham dado alguma informação inédita para Chico. Mas ele respondia com simplicidade, a boa nova é o evangelho de Jesus. Então, o evangelho de Jesus é sempre uma boa nova nas nossas vidas. Em qualquer momento que nós pegamos o evangelho, nós encontramos coisas novas para a nossa vida ali. Então, o evangelho segundo o Espiritismo, ele veio recordar esse código sublime que Jesus trouxe para nós. Código sublime mesmo. Emmanuel diz o seguinte, quando Jesus confiou ao mundo a mensagem da boa nova, o seu evangelho, a terra, sem dúvida alguma, ele diz, sem dúvida alguma, já se achava desprovida, ela não se achava desprovida de cultura. Então, já existia cultura, as pessoas estavam preparadas. Ao contrário, a cultura, então, ela já era bastante ampla. Porque muita gente pensa assim, poxa vida, será que as informações tão preciosas, né, tão profundas que Jesus trouxe para a humanidade, a humanidade estava preparada naquela época para receber essas informações? Será que eles não eram muito incultos? Será que eles não eram muito ainda ligados à materialidade e não estavam preparados? É por isso que aconteceu a deturpação depois? Claro que não. Na Grécia, por exemplo, as artes já haviam atingido o ponto culminante. Em Roma, existiam as bibliotecas públicas que divulgavam ciência, que divulgavam filosofia, que divulgavam religião. Já existia isso. A política era uma constante na vida daqueles povos. Basta a gente olhar a história. Professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, cultuando a inteligência. Havia cultura, instrução. O que não havia mesmo era educação. Aproveitar tudo isso para colocar no aspecto moral, no aspecto educacional. Isso não existia. Por que a gente fala isso? Porque ao lado de tudo isso que já existia, de toda essa cultura, coexistiam ali costumes estranhos. Então, Jesus chega, existe toda essa cultura no mundo, existe tudo isso de informação para os homens no mundo. Então, quer dizer, os homens já estavam preparados para receber coisas novas. Mas, ao lado de tudo isso, existiam costumes muito esdrúxulos, muito estranhos. Por exemplo, naquela época, a mulher recebia tratamento inferior a qualquer animal. Talvez um cavalo fosse mais importante do que uma mulher. Talvez não, é certeza que era. O cativeiro, por exemplo, consagrado por lei, era um flagelo comum. Se alguém errasse, às vezes era marcado com ferro candente, submetido à escravidão. Os pais podiam vender os filhos. Imagina só, com toda essa cultura, ainda existia isso. Vazar os olhos das pessoas que eram vencidas e colocar elas em trabalhos domésticos era uma prática comum. As crianças fracos eram quase sempre punidas com a morte. Os enfermos eram condenados ao abandono. Lembra? Qualquer doente, vamos lembrar da lepra naquela época, que eles eram abandonados nos leprosários para morrerem lá. Ninguém queria saber deles. Não existia médico. Não existia médico. Existia, sim, uma medicina ainda rudimentar. Mas não existiam hospitais para tratar dessas pessoas. Eles eram relegados mesmo, abandonados. Lembra? As mulheres adultas eram apedrejadas. Os governantes, eles se arraugavam o direito de reduzir os governados a mais extrema penúria, sem que disso eles tivessem de prestar contas para ninguém. Nos circos, a gente tem muita fama dos circos de Roma, as feras devoravam os homens sobre o aplauso geral. era divertimento para todos ver leões devorar as pessoas. Pessoas serem incendiadas vivas no meio de esferas, às vezes. Então, era comum tudo isso aí. Então, em meio de toda aquela cultura que nós falamos, existiam essas coisas totalmente contraditórias. E com Jesus, o que acontece? Com Jesus, começa uma nova era para a humanidade, essa humanidade que já estava sofrendo em todos os tempos. Então, Jesus dissemina no ânimo de seus seguidores, dos seguidores, animando os seus seguidores às novas disposições espirituais. E eles, esses seguidores, iluminados pela divina influência, que são os discípulos, começaram a se consagrar a serviços semelhantes àquilo que Jesus ensinou para eles. O que é muito interessante. Às vezes, a gente pensa até o seguinte, quando Jesus estava para ser sacrificado, crucificado também, os discípulos fugiram. Só ficou ali João Evangelista e algumas mulheres. Fugiram, porque eles podiam ser sacrificados também. E a gente, às vezes, até recrimina. Mas depois que Jesus parte para a pátria espiritual, eles colocam, começam a colocar em prática todos aqueles ensinamentos que Jesus deixou. Então, talvez, essa fuga deles ali naquele momento, sem querer entrar em confronto, foi um conselho do próprio Jesus. O interessante não é estar em confronto. O interessante é fazer o bem para os semelhantes. E isso eles aprenderam muito bem. Pedro, por exemplo, e seus companheiros, eles se dedicaram aos pobres a partir dali, a partir da volta de Jesus à pátria celeste. Se dedicaram aos pobres, aos doentes. Nós encontramos isso aí muito bem exemplificado no livro Paulo Estevam de Chico Xavier e o Espírito Emanuel. O livro marcante para a vida de qualquer cristão, não é só do Espírita, não. Um livro histórico, um livro muito bem feito, inclusive muitos escritores famosos diziam o seguinte, que se Chico Xavier tivesse dito que pelo menos o livro Paulo Estevam era da sua própria autoria e não dos Espíritos, ele teria ganhado uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, só com esse livro. Daí a gente vê a importância do livro Paulo Estevam, que deve ser obrigatório para todos nós ler, conhecer bem esses primórdios e também a consolidação ali naquela época do cristianismo por esses homens abnegados que foram seus discípulos e seus apóstolos. Então, o que eles fazem? Eles começam a instituir ali e criar casas de socorro para os necessitados, abrem escolas de evangelização, mesmo sendo atormentados, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo torturados, mesmo sendo trancafiados em prisões, jogados as feras, esses aprendizes do evangelho, esses seguidores do Cristo, ensinavam a compaixão, ensinavam a solidariedade, ensinavam a bondade, ensinavam o amor, ensinavam a fortaleza moral e a esperança, ensinavam e testemunhavam também o perdão. E grupos de servidores se devotavam de corpo e alma ao trabalho. às vezes, trabalho remunerado para quê? Para resgatar com esse produto do seu trabalho irmãos que estavam em cativeiro. Olha que maravilha! Que entrega desses primeiros cristãos! Muitos, além de tudo que faziam nos socorros mais necessitados, iam trabalhar também para receber e seu salário dar em troca daqueles que estavam presos, daqueles que estavam escravizados. Surge na terra, então, uma nova mentalidade. Até senhores da fortuna, pessoas que eram ricas, começaram a ser tocado pelos sentimentos e começaram a devolver espontaneamente escravos ao mundo livre. Então, a gente via que doentes recebiam tratamento, recebiam medicação, mendigos começaram a encontrar tetos, órfãos começaram a ser recebidos em novos lares. Vejam como mudou a mentalidade do mundo logo depois que Jesus sai daqui. Era maravilhoso a gente imaginar a devoção, a dedicação, o amor que se espargia no mundo naquela época. A egrégora planetária, como devia ser interessante com esse trabalho desses servidores do Cristo. E surge na terra, então, uma nova mentalidade. Aparece ali o coração educado, a gentileza, aparece a afabilidade e isso passa a prevalecer como norma de boas maneiras, né? E sob a inspiração de Jesus, até homens de pátrias diferentes começaram a se entrelaçar, começaram a se chamar de irmãos. tudo sobre a influência de Jesus. Seria interessante se tudo isso tivesse dado continuidade. Provavelmente nós hoje já estaremos em um planeta de regeneração bem consolidado. Entretanto, lamentavelmente, toda essa beleza do cristianismo primitivo não se perpetuou ao longo dos séculos. Porque muitas verdades foram adulteradas, muitas palavras falsas foram atribuídas ao mestre Jesus. Então, começa o jogo de interesses políticos, começa o jogo de interesses aonde alguém quer adaptar ali, adaptar ali, se aproveitar do cristianismo nascente para misturar no meio de religiões pagãs, por exemplo, para poder não perderem as suas mordomias, não perderem o seu poder. No ano de 607, por exemplo, o imperador romano chamado Focas, ele decidiu instituir o papado. Então, foi em 607 que o papado foi instituído. Até aí, não existia. A ascendência do bispo de Roma sobre todos os demais. Foi aí. Tudo quem mandava era o papa. Tudo quem mandava era eles. Ascensão sobre todos. E o próprio Focas também, que otorgou a Bonifácio, que foi o primeiro papa, a primazia injustificável de bispo universal. quer dizer, ele era depois dele, depois de Deus é ele, representante de Deus na terra. Primazia universal. E essa medida quando ela foi consumada, que facilitava demais o orgulho e o egoísmo de toda, se expandia para todo lado, começou a ser levado a efeito até hoje, que a gente pode ver os maiores atentados que culminou em 1870 com o decreto de infalibilidade papal. Ou seja, começa em 607, tem um monte de barbaridades entre esses anos, em 1870 eles declaram, dão o decreto de infalibilidade papal, quer dizer, o papa era infalível, melhor do que Deus. Imagina só o que que enfrentou essa humanidade nesse período, 1260 anos, quase 1260 anos. Inclusive, queria indicar para vocês no livro A Caminho da Luz, lá um trecho de Emmanuel que ele fala sobre a identificação da besta apocalíptica. Leiam isso aí. Depois nós podemos até discutirmos sobre isso, porque é muito profundo a colocação de Emmanuel identificando a besta apocalíptica. Quem é a besta apocalíptica que reinou nesse 1260 anos, como diz lá o apocalipse do João, que a besta dominaria a humanidade por 1260 anos. E ele identifica, dá nome para quem que era a besta. Então, é muito interessante. Peguem esse livro A Caminho da Luz, que é um livro pequeno, mas é um livro profundo, um livro muito importante dentro da doutrina espírita, um dos mais importantes, que conta a história da humanidade, e vocês vão ver quem é essa besta apocalíptica, colocando na matemática até para descobrir quem que é, com facilidade, não tem nada de complicado não. Então, a gente via tudo isso aí nessa época, depois de Jesus. Quer dizer, a gente calcula que provavelmente 100, 200, 300 anos, ficou tudo bem, há mil maravilhas como nós estávamos ouvindo, correndo tudo bem. Depois o jogo de interesse começou e todas essas coisas começaram a ser defragadas aí. Porque muitas vezes em nome de Jesus, em nome do Cristo, a tirania política, o despotismo intelectual, o que que eles fizeram? Organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte no mundo. Era um período negro mesmo que todo mundo gosta de falar. E Godolfredo de Bolhom e Tancredo de Siracusa, no ano de 1096, alegando que estariam agindo como defensores de Jesus, eles organizaram um poderoso exército para reconquistar a Terra Santa. Os caminhos de Jerusalém. O que que eles fizeram? Instituíram as cruzadas. Um dos maiores degredos aí da humanidade. Milhares e milhares de pessoas morreram sob as espadas que se intitulavam os defensores do Cristo. Imagine isso, meus irmãos. Eu saí com a espada na mão, matando todos os meus semelhantes e dizendo que eu estava agindo em nome do Cristo. E até hoje tem gente que pensa assim. Até hoje pensa que Jesus quer que a gente faça isso. Infelizmente, ainda existe. Quando a gente fala do radicalismo de outras religiões, a gente se esquece do radicalismo que já foi o cristianismo também. Se Jesus não fosse mais forte, talvez não tivesse vencido esse período que passou. E é exatamente por aí que chega a doutrina espírita. Em 1231, por exemplo, o Papa Gregório IX consolidou o Tribunal da Inquisição, fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé, da fé religiosa. Inquisição, outra barbaridade. A pessoa não podia falar a verdade, a pessoa não podia nem pensar, não tinha liberdade nem para pensar. Imagina isso. Mas como que alguém pode me proibir de pensar? Você não estava proibido de pensar, mas alguém que era amigo do rei, ou do Papa, podia dizer que você estava pensando alguma coisa que era contra eles e ele mandava sacrificar a gente. Quantos médiuns foram sacrificados naquela época? Quantos cientistas foram sacrificados naquela época? Só porque falavam que a Terra era redonda? Ou então que o Sol, que a Terra não era o centro do universo? Poxa vida, isso acontecia. Então eles diziam que eles eram convictos que estavam defendendo a continuidade e a integridade da doutrina cristã. Bispos e sacerdotes julgavam, puniam com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário. Quer exemplo? João Rousse morreu na Alemanha em 1415, que muitos dizem que é uma das encarnações de Allan Kardec, o João Rousse. Jordano Bruno, sacrificado em Roma no ano de 1600 e tantos outros aí. Lembra da Joana d'Arc? Foi para a fogueira porque diziam que ela era feiticeira, porque ela era médium. e tantos outros, muitos cientistas, inclusive. A doutrina cristã foi totalmente modificada e ela se distanciou do mundo daquela pureza encantadora dos primeiros dias, aquilo que Jesus trouxe para nós. Então, a gente vê a chegada em 1864, quando nós estamos falando, do Evangelho segundo o Espiritismo. Já começam todas as mudanças a partir do Livro dos Espíritos em 1857. Mas essa parte religiosa, em 1864, como nós estamos falando, o Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe para a humanidade essa revivescência das palavras do mestre. foi buscar lá o cristianismo primitivo, relembra com simplicidade os ensinamentos cristãos, sem deturpação e retorna às origens, buscando o manancial mesmo, aquilo que Jesus deixou para nós. E Allan Kardec, nesse livro do Evangelho, ele estuda trechos do Novo Testamento e apresenta comentários próprios dele também e também comentários assinados por Espíritos superiores. E, não tenho dúvidas, todos esses comentários, eles clareiam, eles clarificam a mensagem cristã, colocando ela ao alcance de todos, das pessoas simples, de todos os seres humanos, independente do grau cultural que tenha. Todos conseguem entender com esses ensinamentos. Por que a gente está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pega o Evangelho e pega muitos trechos do Evangelho que as pessoas não entendem. Mas o que será que quer dizer isso aqui? Aí vem a espiritualidade e explica para nós mais claramente o que significa aquilo. Por isso que ela chega ao alcance de todos. É o Evangelho de Jesus explicado por Espíritos superiores. Tem lá, na íntegra, a passagem do Evangelho e a explicação das espiritualidades. Por exemplo, quando Jesus disse não penseis que eu vim destruir a lei aos profetas não vim destruir a lei mas cumpri-los porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido. É interessante quando Jesus coloca isso porque todo mundo achava que Jesus vinha para derrubar tudo para acabar com tudo para dominar o mundo para fazer todas essas coisas e Jesus chega dizendo eu não vim destruir a lei e qual era a lei a lei própria que já existia quando Jesus é questionado qual é o maior mandamento da lei ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e encerra dizendo aí reside toda a lei e os profetas essa lei já existia já estava lá nos mandamentos de Moisés então por que porque aquilo ali realmente era a lei de Deus a maioria restante eram coisas do homem era coisas que o homem tinha criado porque a verdadeira lei que Jesus vem cumprir foi dizer que o importante é amar a Deus de todo teu coração de todo teu sentimento com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo aí reside toda a lei e aos profetas e quando ele fala ainda que ao próximo como a ti mesmo tenho a ti mesmo aí então nós temos que aprender a nos amar a partir do momento que nós aprendemos a nos amar é que nós conseguimos amar ao próximo e quando nós conseguimos amar ao próximo é que nós podemos dizer claramente que amamos ao pai que amamos a Deus outra passagem interessante aprendesse o que foi dito amarás vosso próximo e odiarás os vossos inimigos eu porém vos digo amai os vossos inimigos fazei bem aos que os odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de ser de filhos do vosso pai que estás nos céus que faz se levantar o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e injustos porque só se amardes os que vos amam qual será a vossa recompensa olha que interessante Jesus aquele que todos pensavam que chegaria na terra propondo uma guerra derrubando o império romano fazendo todas essas coisas vem propondo amor vem propondo perdão propondo que nós possamos amar os nossos inimigos e amar os inimigos não é ter afeição com eles da mesma natureza que a gente tem com amigos não não dá para ser isso isso aí é muito íntimo ainda de cada um de nós amar os inimigos é o que? não guardar ódio nem rancor nem desejo de vingança é perdoar-lhes sem pensamento oculto perdoou perdoou mas eu não tenho que ficar desejando algo dentro de mim ainda é não pôr obstáculo a reconciliação com eles é desejar-lhes o bem e não o mal isso que é perdoar os inimigos e esse esse procedimento é que nos faz crescer porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam que recompensa nós teremos? se eu não consigo me redimir com aqueles irmãos que também são filhos de Deus então a espiritualidade traz para a gente essas explicações muito interessantes e cada capítulo do evangelho inicia por citações extraídas dos evangelhos como nós já dissemos e segue os comentários de Allan Kardec analisando essa moral cristã a luz da nova revelação quer dizer a nova revelação que é o espiritismo e quase sempre os comentários eles visam interpretar os ensinamentos do Cristo sobre a ótica sobre a ótica das leis da vida espiritual sempre valorizando essa capacidade de Jesus em trazer verdades compatíveis com o adiantamento da humanidade da época em que ele viveu a gente analisa sempre como era que Jesus estava falando que contexto que eles estavam sem deixar de se referir simbolicamente as realidades também do mundo dos espíritos e no final de cada capítulo também é no evangelho cada capítulo quando chega no final reúne as mensagens dos espíritos superiores e essas mensagens dos espíritos superiores o que é que elas fazem elas ampliam elas detalham as lições evangélicas ensinando na prática para o homem moderno né ela traz para os dias atuais todos aqueles ensinamentos de Jesus os espíritos superiores fazem isso e a maioria dos temas do evangelho como nós já dissemos que é é trabalhado em cima da parte moral do Cristo é extraída do sermão do monte porque o sermão do monte foi o que? foi o principal pronunciamento público de Jesus né e isso a gente encontra lá no evangelho de Mateus nos capítulos 5 e 7 5 a 7 né e os primeiros capítulos também do evangelho segundo o espiritismo eles correspondem as famosas bem-aventuranças que é a parte inicial do sermão do monte que resume sempre o quadro dos valores morais do novo homem terrestre do homem cristão meus irmãos o livro evangelho segundo o espiritismo ele deve ser um livro de cabeceira um livro para ser lido todos os dias muito importante nós pegarmos sempre o evangelho para ler porque ali sempre tem um recado para nós ali sempre tem uma informação nova no aspecto moral para todos nós nós nos utilizamos de algumas bibliografias como nós sempre falamos do livro entendendo o espiritismo né que é da editora aliança por diversos espíritos o evangelho segundo o espiritismo como não podia deixar de ser de Allan Kardec o livro roteiro de Emmanuel e Chico Xavier da FEB Federação Espírita Brasileira o livro a dois mil anos de Emmanuel Francisco Cândido Xavier né e o livro também é Paulo Estevam claro do Francisco Cândido Xavier nosso Chico e Emmanuel então meus irmãos não vamos deixar o evangelho somente para os que já praticam o evangelho no lar não porque o evangelho no lar é um dia que a gente escolhe na semana no horário estipulado anteriormente para poder nós termos a espiritualidade de luz associada a nós no momento do nosso evangelho no lar do nosso evangelho com a família não só isso né também a leitura do evangelho todos os dias pelo menos uma página ali para a gente conseguir assimilar toda essa moral que o Cristo deixou para nós e ao lado o evangelho segundo o espiritismo que claramente mostra para a gente é o significado de cada palavra daquela que Jesus deixou para nós paz e alegria em todos os corações meus irmãos um grande abraço a todos vocês e até a próxima a todos vocês a todos vocês a todos vocês Obrigado.